Todo jogo a gente tem que fazer substituição, exatamente por contusão, exatamente por jogador estar machucado. A gente não tem o prazer de fazer substituição para mudar a história do jogo. Agora é tentar ter calma, ter tranquilidade, sentar com a diretoria para que a gente possa fazer um replanjamento. Nós temos criado as oportunidades, nós temos chegado na cara do gol mais do que o adversário, mas não temos convertido os gols. E a gente está vendo aqui que tem muito torcedor do Flamengo, então a gente estava jogando em casa praticamente. E o importante é que eles nos apoiaram e a gente conseguiu a vitória. Deixar um abraço, tem muito flamenguista aqui, torcedores por mim também. A gente tem que retribuir de alguma forma, mas eu sempre faço jogos beneficentes também. Nas férias eu vou vir fazer um jogo aqui em Souza, que a gente prestigiar também o torcedor do Flamengo e do Fortaleza que tem aqui.